Meus amigos, a delação ou colaboração recíproca ou cruzada entre os réus permite a condenação penal? Sou o professor Luiz Flávio Gomes e queria te passar essa dica. Essa dica está no informativo 800 do Supremo, na petição 5.700 do Distrito Federal, redator do ministro Celso de Mello. O que ele diz? O Estado não pode utilizar a denominada corroboração ou colaboração ou delação recíproca ou cruzada para condenar uma pessoa. Ela, por si só, não derruba a presunção de inocência. Pode um réu incriminar o outro, o outro incrimina o primeiro, não vai valer para condenar o réu. A delação precisa de outras provas, além da delação. Assim, não derruba a inocência, a delação cruzada ou a incriminação cruzada. Entendimento já do Supremo Ministro Celso de Mello. Se você gostou deste vídeo e quer receber outras dicas e atualizações, vai lá, clique no link abaixo e cadastre o seu e-mail. Vou te atualizar, vamos ver as polêmicas, as novidades. Escreva lá, escreva o seu e-mail no link abaixo e não esqueça de compartilhar esta dica e marcar os seus amigos. Avante!